E aí pessoal, hoje para falar sobre números negativos, quem são esses números negativos, por que eles atrapalham tanto nossa vida na matemática. Você a vida toda fez conta com números positivos, 3 mais 5, 2 mais 4 e assim por diante. Mas aí quando entra número negativo, você se confunde todo. Nós vamos tirar agora todas essas dúvidas sobre números negativos. Como resolver operações com números negativos. Para que você consiga responder todas essas operações com números negativos, você tem que lembrar daquela velha tabela do jogo dos sinais, a regra dos sinais, que está aqui, representada aqui. E o que essa regra dos sinais diz? Vamos revisar. Mais com mais sempre vai ser igual a mais. Menos com menos sempre vai ser igual a mais. Mais com menos sempre vai ser igual a menos. E menos com mais sempre vai ser igual a menos. Se você não entendeu nada dessa regra de sinal, não encontrou nenhuma lógica, eu vou tentar te dar uma ideia. Toda vez que você tiver dois sinais iguais, o resultado vai ser também mais, vai ser positivo. Se você tem dois sinais iguais, o resultado é positivo. Se você tem dois sinais diferentes, o resultado é negativo. Então com esses bisos aqui, com essa dica aqui, é o suficiente para você resolver todas as operações aqui. E vamos ver como é que elas ficam. Aqui você tem menos 5 com mais 3. Quanto é que dá menos 5 com mais 3? A forma correta de se resolver, é claro, existem outros métodos, mas a forma que eu vou te ensinar é, se você tem aqui um menos e aqui você tem um mais, quanto é menos com mais? Menos com mais dá menos. Esse menos aqui quer dizer que você vai subtrair, menos de diminuir, subtrair. Isso daqui, quanto é 5 menos 3? Dois. Pessoal, mas não é mais? Por que a pessoa está fazendo 5 menos 3? Porque nós vimos que menos com mais é menos. E esse menos é de diminuir. Então, menos com mais, menos. 5 menos 3, 2. Só o 2? Não. Não esqueça de conservar o sinal do maior número. Entre o 5 e o 3, qual é o maior número? O 5, né? O 5 é maior do que 3. Então, como o 5 tem um sinal negativo, a resposta também vai ficar negativa. Correto? Vamos para o outro caso. Qual é o sinal desse número? Se não aparece nenhum sinal, o sinal dele é positivo. Certo? Não é obrigado a vir um sinal positivo. Se o número não apresenta nenhum sinal aqui, então é porque é positivo. Então, vamos lá. Supondo aqui, só para você se confundir mais. Quanto é mais com menos? Mais com menos é menos. Esse menos é de você diminuir isso daqui. Diminui 8 menos 4. 4. E agora o sinal daqui vai ser o sinal do maior número. Entre 8 e 4, qual é o maior número? 8. Qual é o sinal do 8? Negativo. Ok? Ah, professor, mas o senhor disse que entre 4 e 8, o 8 é o maior número. Eu não estou considerando o menos. Eu estou olhando só para o número. Entre o 4 e o 8. Todo mundo sabe que o 8 é maior do que o 4. Eu pego o sinal da frente dele e repito aqui. Foi o mesmo que eu fiz aqui em cima. Entre o 5 e o 3. Pega só o número. 5 e 3. Qual é o maior número? O 5. Qual é o sinal da frente? Repete. Então, você faz o jogo de sinal e depois repete o sinal do maior. Vamos ter o caso para finalizar e tirar essa dúvida de veículo. menos aqui, menos aqui, menos aqui. Menos com menos é? Mais. O mais, não é que eu vou repetir o mais aqui. O mais é de somar. 3 mais 7, quanto é? 3 mais 7? 10. E qual é o sinal do maior número? Qual é o maior número aqui? Não é o 7? Qual é o sinal que tem na frente dele? Menos. Então, a resposta é menos 10. Todas essas operações aqui são as principais, são as básicas, são as primeiras. Agora, nós vamos multiplicar e vamos dividir envolvendo números negativos. Vamos ver como é que a gente vai sair. Então, vamos lá. Aqui nós temos menos 4 vezes menos 3. A regra muda um pouquinho agora. Nós vamos multiplicar primeiro. Esquece o sinal. Multiplica primeiro. Quanto é 4 vezes 3? 12, não é? 4 vezes 3 é 12. E agora faz o jogo de sinal. Faz o jogo de sinal. Com o sinal que está na frente. Menos com menos, mais. O resultado vai ser mais. Mas aquele negócio de repetir o sinal do maior. Não. O sinal do maior só vale quando você estiver fazendo uma soma, uma subtração. Agora, quando envolve multiplicação e divisão, você vai proceder de forma diferente. Como eu acabei de fazer. Multiplica primeiro. Faz o jogo de sinal e coloca aqui o jogo de sinal. Lá em cima, eu fazia o jogo de sinal só para resolver a operação. Mas o sinal que eu colocava aqui, ó, era o sinal do número maior. Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui tem um 2. Menos 2, vezes 3. Esquece o menos, só multiplica. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Faz o jogo de sinal. Menos com, qual o sinal que está aqui? Mais, né? Não aparece nenhum sinal, mas a gente sabe que é mais. Menos com mais. Menos com mais, menos. A resposta vai ser menos. Vamos agora para a divisão. É a mesma coisa da multiplicação. Se você entendeu a multiplicação, você também vai entender a divisão. Então, vamos lá. Só divide. Esquece o sinal. 12 dividido para 2. 6. 12 dividido para 2. 6. Faz o jogo de sinal agora. Qual é o sinal que está na frente desse número? Mais. Mais com menos. Menos. Não é? Mais com menos. Menos. E agora, por último. 8 dividido para 2. 4. 8 dividido para 2 é 4. E menos com menos. Menos com menos. É mais. Então, é isso pessoal. É só o número negativo. Espero que você tenha entendido. E muito obrigado.